Transcrição e Legendas Pedro Negri Talvez depois Vai dar tudo certo Vamos matá-la de medo e ela nunca mais vai voltar aqui Lá vem ela Sacuda os braços e faça ela parar Max, vai Não vai voltar aqui Não vai voltar aqui Não vai voltar aqui Você está bem? Max? Max? Você está bem? Para de chorar. Segure um pé e me ajude a tirá-la da estrada. Agora! Agora! A CIDADE NO BRASIL